E aí pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo de... Foot Draft Foot Draft Bora! Primeiro Draft nosso nos Tots Espero que a gente tira um Tots Estamos no Tots da Primeira Liga, já foi da comunidade? Já E agora da Primeira Liga 3, 4, 3, formação escolhida, Capitão, e aí? Vamos, começa já com Tots, já? Uuuuh! Foi bom! Mas, exatamente, não vamos pegar o... Bapê, você foi certa Um Bapê na maior Só que um Bapê tem carta melhor Eu não vi Nossa! É que você foi direto na carta colorida, né? Como? Olhou pra colorida Todas as ceias Uma bonita Uma bonita Eu só apertei E aí você... Imagina você falar Vamos pegar o... Aí você pensa, né? Não, mas tá bom Por que que eu não podia pegar ele, então? Ah, porque um Bapê tem carta melhor Tá Que pode vir agora Um Bapê Tots Ó, Tots, né? É Ponta esquerda Olha aí, Rizinha caprichando no ponto esquerda Olha aí Ah, mano Pô, o Diego J tem Tots Tem que tirar um Tots, hein? Um Tots Ponto à direita Vamos ver o Salah Mas não é Tots essa Mas tá bom O Salah tem Tots também Ah, eu odeio quando eu fico mó feliz É porque ele tem Tots Isso que me pega O Tots dele é 97 Pode pegar o Tots? Olha aí Ó O... 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 Cash for Porque ele linca Com o Big Pelo menos a gente tá pegando vários Premier League A chance de vir mais Premier League é boa Olha! O... 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 Não Não, eu não pedi ele não Eu pedi um Premier League Veio o Jorginho Vai linkar O Jorginho vai continuar o caminho que a gente tá fazendo O... O... Verde o Van Dye Tem Tots também Mas é bom Por que que não tá vindo Tots Se os Tots já tá? Dá pra entender? Mais uma carta Olha aí Rubem Dias Marquinhos Marquinhos Pequê Mais um Tem Tots E não tá vindo Tots Mas pega o Rubem Dias Outra coisa que não veio foi Aikon, né? Tá vindo uma... Uma número bom Ó Não veio goleiro bom pro Link Não é precisava de um goleiro da Premier League Goleiro, mano Goleiro da Premier League A gente precisa Putz Vai ter que pegar 80 Por que? Pra fechar link Vamos E Esports Veio Robertson 90 Bom Vai reclamar do que? Que não veio Tots E a gente tá na época dos Tots É aquela época que vem um monte de cartão virar o alto E não veio nenhum Oh Mais um da Premier League Aí, ó Tá vindo o time Full Premier, mano Bora, Ezinha Manda um Aikon pra ajudar no Link Nossa Opa Vai vir Vem um... Vem um... Uh... Nossa Eles deixam aí tudo junto, né? Eu acho que o negócio é pegar o Figo E torcer pro Messi vir melhor Então vai Ó o Messi 98 de volta Não Miller Tomei Esports Bora Meu Deus Ó o Nusufat Boa carta Cadê o Messi? Ó a Ezinha Capricha 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 Veio o Neymar Jr Tá bom Tenho cartas melhores Mas... As últimas duas cartas Vamos Manda a Aikon Matuto Pereira Foi um draft bom Só que não veio muitas cartas diferentes Tipo de Tots De Aikon Mas... Eu fico feliz Matuto Pereira Não, eu tô feliz Só que eu quero tirar Tots É o que saiu agora no momento Mas tá bom, mano Foi um bom time Várias cartas 90 a mais E é isso A busca dos Tots continua